Jornal da Manhã. Vem aí. Dia cinco de julho, sexta-feira, segundo Fast Car de Sítio Novo Maranhão. Uma balada igual a essa, claro que poderia ter uma atração fora do normal. Ela tá vindo aí pela primeira vez em Sítio Novo pra sabugar tudo. Ela é a campeã do décimo primeiro racha de som de Imperatriz Maranhão. Diretamente de Chapecó, Santa Catarina. F duzentos e cinquenta branca de neve. A trucadona do sul. Então marque na sua agenda essa data. Dia cinco de julho, sexta-feira, no Iate Clube. Venha prestigiar esse mega evento. Realização de O Mar Nascimento, o Anderson Maraujo e Railane Carneiro. F Dia cinco de julho, sexta-feira, segundo Fast Car de Sítio Novo